Pessoal, olha só, olha o Ivan aqui, se liga galera, nós vamos conhecer tudo que a piscicultura tem de melhor, estilo vlog, então Ivan, vamos lá mano, vamos lá, o que nós temos aqui nos primeiros turnos? Vamos, a gente vai ver aqui, nesse terreno são vários terrenos, mas nesse terreno a gente tem os camarões de água doce, as neocaridinas, todo mundo já deve ter visto nas lojas, né? Peraí, você tem neocaridina aqui? Azul, preta, amarela, laranja, vermelha, red hill, green, white, tem um pouquinho de tudo. Tá, o que mais? Você vai ver nos tanques, todos esses tanques aqui são de camarão. Aí mais pra frente aqui a gente tem os Oscars, a gente cria três variedades de Oscars. Quais são as disponíveis aqui? É, Red Ruby, Red Ruby Albino e o Red Tiger Albino. Nossa, top demais. Nesse terreno também a gente tem toda a variedade de Tetra, os mais comuns do mercado, todos estão aqui, Inese, Neon Negro, Tetra Limão, Tetra Limão Albino, Glow Light, Black Phantom, Olho de Fogo Balão e outros aí que eu tô esquecendo. Temos os cascudos aqui também, a gente tem um cascudo que eu pego aqui no Ceará. Quero ver, quero ver. Chama sertanejo, o nome já é bem sugestivo. Olha, que legal. E é o nome científico dele mesmo. Legal. Ó, aqui ó, tá aqui ele. Sertanejo. Ele lembra um pepita de ouro, né, do Xingu, quando ele é pequeno é bem preto de bolinhas amarelas. É que aqui o fundo é azul, ele não fica muito. Mas é um peixe super vendável porque é muito resistente. É, é ele menorzinho, é porque ele se esconde. É. Vamos pegar um. Você consegue pegar? Vamos ver aqui, senti, botamos na mão. Sem tirar ele da água. Não tem nenhum aí. Opa, escapou. Vamos ver aqui. Eita, deu azar. Será que no maior a gente consegue pegar, Igor? Acho que sim, aqui. Vamos ver. Já tô vendo o rabo dele aqui. Conseguiu, cara? Peguei um. Caramba, você é bom mesmo, hein? Vamos lá, hein, galera. Dá um joinha no vídeo aí. Ó. Ele aqui, ele fica bem preto. Aqui, aquele tanque é claro, né? Mas ele é bem preto de bolas amarelas. E o legal dele é que ele é muito resistente, com pH até alto. A gente chega a colocar em aquário com ciclídeo numa boa. Cara, sensacional. Ele fica super bem. Não cresce muito, ele alcança uns 20 centímetros, 20 e pouco centímetros, né? E só não é indicado muito pra um plantado. É, porque ele vai destruir as plantas, né? Vai acabar pegando. Porque ele cresce mais, né? Esse fomeado demais. Pequenininho dá, mas cresceu é melhor tirar. Aí nós temos também os ancistros, véu e comer. Quero ver, quero ver cadê os ancistros. Tão lindões, é, e tem muito técnico aqui. Cara, olha só. Ó, aqui os filhotinhos de Oscar. Cara, lindo. Não, olha isso, galera. Eu vou ter que mergulhar de novo o telefone. Não. Não. Sim. Sim. Já era, meu amigo. Não teve jeito. Eu tive que mergulhar o telefone de novo. Ah, então vai mergulhar muito ainda. Agora é aqui, ó. Os Oscars maiores aqui. Qual é o Red Ruby? Red Ruby? É, ainda tá pegando cor, né? Por causa do tamanho. Depois a gente mostra ali os pais deles ali, bem vermelhos. Meu, olha isso, galera. É um peixe muito legal, né? É considerado o peixe mais inteligente da Água Doce, né? Lindo, 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 lindo. Tá, aqui. Aí, aqui a gente tem... Ah, aqui acho que tudo Oscar. Tá. Vamos para outro lado ali, então. Vamos, vamos... Olha aqui os albinos. Ah, meu Deus do céu. Olha isso, galera. Olha aqui. Não, olha isso. Top demais. Agora vamos lá. Vamos para lá. Os Newly Nerd. Tem um pouquinho ali no fundo. Como é que tá? Ali, você viu? É, lá no fundo. Do último tanque. Ah, não, mas vamos ver o tanque grande ali. Então, vamos ver o tanque dos meus. Aí você vai querer mergulhar. Ah, que bacana. Não só a câmera, viu, Ivan? Ah, eu já pensei em dar um mergulho ali no tanque, mas ainda não fiz. Aí, aqui outras espécies de camarão, mas depois a gente pode pegar, talvez. Ó, aqui já tá fácil de ver. Aqui, ó. Olha os camarões. Já que mergulhei, vamos mergulhar aqui pela área. Black. Olha aqui. Olha isso. Ó. Quanto. Cara, que top. Bora lá? Bora. Ó, se a lente estiver molhada, galera, vocês me perdoem, mas faz parte. Tudo pelo aquarismo. É a última vez que eu tô usando esse telefone. Aí, aqui, continuando na água doce. Cara, aqui é o Mato Grosso Véu. É, filma nesse aqui, ó. Que eu acho que tá mais fácil de ver. Mato Grosso Véu. Cara, olha aí. Aqui, ó, o tamanho de venda. Já bem bonito. Não, olha. Não, olha isso. Cara, olha isso. São muito bonitos, né? Lindo. É legal que o Mato Grosso Véu, ele acaba sendo mais calmo, exatamente por causa do peso do véu nele. Sim. Você pode marcar qualquer peixe. E fica lindo em aquário plantado. É, diferencial. O tetralimão albino. Tetralimão albino, galera. Vai dando joinha no vídeo aí. Olha isso. Que lindo demais. É. Esses são muito bonitinhos. Junto com o limão comum, fica muito legal o caso do Minacorda. Vamos lá ver os próximos. Aí daqui... O que mais que nós temos aqui? Aqui alguns estão mostrando tudo aqui pra gente, galera. Estão sendo lavados e ainda estão sem peixe. Ainda vão transferir peixe. Aqui a gente tem tetralimão comum. Tetralimão comum, galera. E... Num aquário plantado bem adaptado, fica muito legal. Top demais. Os detalhes que ele tem na nadadeira, o olho. Cara, é sensacional, cara. Vamos lá ver mais aqui peixes. Olha isso, galera. Isso aqui é novidade, tá, galera? Não tem no mercado brasileiro ainda, tá? É. Em breve vai ter aqui disponível em todas as lojas de aquarismo do Brasil, né? A causa do trabalho, de pesquisa e desenvolvimento da piscicultura tanganica, galera. Olha isso. Sensacional. Essa é a barra branca maior, pra destacar a cor vermelha. Essa é a barra branca maior, né? E aí Solange à chaîne. Então, deixa eu te ver metabolismo. Se inscreva. Pessoal, olha só, eu preciso dar um recado aqui, mas é um recado diferente. Esse recado é um agradecimento a todos os aquaristas de Fortaleza, no estado maravilhoso que é o Ceará. Nós vamos encerrar hoje a nossa visita nesse estado que é lindo, com essa vista aqui, olha galera. Olha isso, com esse amanhecer maravilhoso. E eu quero aproveitar aqui para dizer que Ceará tem aquarismo de qualidade. Fortaleza tem loja top de aquarismo. Tem produtores de peixes ornamentais de extrema qualidade. Tem fabricantes de produtos para aquários. Então, você aquarista de Fortaleza, Ceará, o aquarista nordestino, tenha um orgulho, tá? Do que as empresas de aquarismo estão fazendo pela região. Tem gente muito boa investindo no hobby aqui. É, o aquarismo com a cara nordestina. Isso é muito importante. É, bom, primeiro eu quero pedir desculpas de não ter ido em todas as lojas, é, em todos os lugares, não ter encontrado todas as pessoas. Mas isso é apenas um motivo para a gente voltar. Foi fantástico estar aqui, foi sensacional. Eu vi um aquarismo extremamente tecnológico. Eu vi um aquarismo que não perde em nada para o aquarismo mundial. Até aquários, assim, que são tendências lá fora, eu encontrei aqui, nesse estado maravilhoso que é o Ceará. Então, em nome da Poitara, em nome dos nossos parceiros distribuidores aqui, desse estado maravilhoso, eu quero agradecer, né, imensamente, pela rica oportunidade e dizer já estou com saudade desse lugar maravilhoso. Fiquem com Deus!